Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta De soco tira de lá o goleiro É gol, é gol, é gol, é gol, gol Sérgio Ramos ficou com ela Cristiano Ronaldo Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Cristiano Ronaldo Bateu no travessão e pra dentro da caixinha Gol É gol, 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 é Obrigado.